Oi, eu sou Bruberry, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Lixo ao Luxo Hardcore. Estamos continuando com a saga da Júlia, que agora tem uma nova amiguinha, a Dona Vaca. Como que é o nome dela? Vaca Malhada, sem graça, né? Se vocês quiserem deixar nomes aqui pra essa vaquinha, eu aceito. E deixa eu contar pra vocês, temos novos vizinhos, temos novos vizinhos. Mas, primeiro, deixa só a gente concluir as nossas coisas aqui, pra gente dar uma fofocada com os novos vizinhos. E eu esqueci de fazer as coisas aqui, eu falei que eu ia fazer, mas eu esqueci, porque eu fiquei três dias fazendo os novos vizinhos. Fiquei, não foram três dias seguidos, 24 horas por dia, mas foram três dias. Então, pessoal, eu quero mostrar pra vocês o que eu tenho que... Ah, eu tenho que comer também. Eu, na verdade, não quero mostrar nada, eu quero fazer aqui as coisas, né? Que eu tenho que adicionar, que eu não sabia que eu tinha que adicionar as coisas aqui na geladeira. Pois é, menina, eu não sabia. Mas é tão barato que eu não vou plantar cenoura. Então, é tão barato que eu não vou plantar cebola, já tenho. Ah, sim, acho que tá bom. Ah, eu recebi carne, né? Ah, minhas abóboras aqui, que eu tenho que vender. Vou colocar um ovo aqui. Eu tenho duas carnes, deve estar estragada, que dó. Farinha, né? Isso daqui, isso. Dá pra fazer um bom rango aí, mas eu acho que eu tenho sobras. Deixa eu só adicionar gelo, pegar sobras. Eu tô limpando aqui a vaca, né, gente? E a amiga dela aqui não precisa, graças a Deus, se limpa. E aqui eu tenho que arrancar as ervas daninhas. E eu falei que eu ia... Cara, eu esqueci total de entrar aqui na Júlia. Eu falei que eu ia plantar, mas aí eu planto depois. Eu esqueci total de fazer as coisas aqui. Porque eu fiquei em função lá do povo, do povo novo, né? Sabe o que é história, então, gente? É uns trabalhadores que vieram da cidade e vieram pro campo, né? Foram contratados ali pra cuidar a fazenda de um certo alguém. E aí eles contrataram esse povo aí e eles estão morando aí na mesma casa. Eu tô passada, chocada! Isso é super comum, né? Geralmente contrata uma família e tal. Aí a família tem a casa lá no... Na área, né? Perto pra ajudar a cuidar da fazenda. Ser um peão, acho que assim que eles falam. Sei lá, não lembro. É algo assim, tá? É algo assim, porque eu também sou criança do interior. Então eu sei de algumas coisas. E é mais ou menos isso. Eu sei que vocês devem estar curiosos para ver os novos vizinhos. Se tem gatinhos, gatinhos. Vou avisando, tem. Porque eu caprichei no povo. Ai, que delícia! Uma eu peguei na galeria porque eu tava de saco cheio já. E tava atrasada pra fazer o vídeo. Porque eu não... Eu terminei hoje ainda de fazer esse povo. Gente, hoje eu tô perdida da Silva. Sério, não é nem me forçando aqui. Ah, eu vou terminar aqui. Daí a gente vai lá, tá? Mas eu demorei bastante pra fazer eles. Então esperem. Principalmente as mulheres, que é o que eu sei fazer melhor. Tão bonitos. Tão bonitos. Vocês vão gostar. E eu deixei todo mundo a caráter. Não quero ninguém aqui sem chapéu, sem botina. Eu quero todo mundo a caráter da nossa... O que que aconteceu? Galinha marrom está pensando em fugir devido a falta de cuidados. Porém, galinha marrom ficará se a família fornecer comida. Mas não tem. Meu... Deus... Desculpa, galinha marrom. E o galinheiro está sujo. É que eu tô tão preocupada com as nossas plantas. Que é o que tá dando dinheiro pra gente? Que eu fiquei meio lelé da cabeça. Eu não tô entendendo porque elas não ficam 24 horas aqui. 24 horas não. Todas as estações nascendo. Só ficam na estação da fruta. Sabe por quê? Será que tem algum buraco aqui aberto? Por que o fechado não era pra ficar sempre nascendo? Ou é coisa da minha cabeça? Quero que vocês me respondam isso. Inclusive, já deixa o like. Se inscreve aqui no canal. Também ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. E comenta aqui me ajudando. Ah, já tem pra colher romã. Deixa eu só colher tudo. Mas, na minha opinião, eu pensei que a gente ia ficar rica por conta da orquídea. Mas a orquídea nasceu uma... duas vezes, né? A gente ainda tem que vender. Temos duas orquídeas. Mas eu ia plantar. Mas ela é do inverno também. Então não sei, gente. Eu vou esperar vocês me responderem. Olha, galinhas, tá tudo ótimo. Agora vocês podem sair. Deixa eu só pedir pra elas... Mas elas estão fora. Mas cadê essas galinhas? Cadê essas galinhas? Chamar galinhas pra entrar? Não entendi direito. Mas, enfim. Elas estão aqui. Eu tenho que jogar essas coisas no lixo, mas... Galinha branca está pensando em fugir. Ai, mas elas estão enfiadas aqui. Ah, vocês estão pensando em fugir? Eu coloquei alimento aqui pra vocês. Será que elas não conseguem? Meu Deus, eu vou matar minhas galinhas de fome? Se elas fugirem, eu vou carnear elas, hein? Não tô nem... Tô brincando, gente. Que horror. Deixa eu colher aqui os cogumelos. Gente, eu vou colher tudo. Arrancar ervas ali. Eu não aguento mais. Eu acho que eu vou ter que contratar um jardineiro. Eu achei que a gente ia ficar rica por conta da... Né? Da orquídea. Só que ela não nasceu. Vou esperar um dia pra ver se ela nasce de novo. Aí eu planto ela. Não vou vender. Aí eu planto mais dela. Ai, eu esqueci de avisar que eu tava com o recheio de novo, né? Só que ele tá saindo o emichão. Então eu vou voltar pro antigo. O bom é que ele deixa mais claro, assim, um pouco. Olha só. Porque tá muito, muito escuro. Ah, não tá tanto, não. Então eu vou voltar pro antigo, pessoal. Porque sim. Porque sim. Ele fica saindo que é problema do recheio de mesmo, tá? Ele tá quebrado e tal. E eu esqueci totalmente de falar pra vocês, né? Do recheio de novo. Só que... Infelizmente. Tivemos que retirar ele. Tá? Depois de fazer as coisas... Nossa, ela precisa comer, né? Ai, eu já comi. Já comi. E ela precisa tomar banho. Mas ela vai conhecer os amigos? Não, não vai conhecer suja. Eu vou tomar um banho de chuva pra relembrar os velhos tempos. Porque ele é bem rapidinho. Cadê? E não tem ninguém aqui. Então eu vou ficar peladona do jeito que a gente veio ao mundo. E eu vou tentar achar a nova fazenda que é por aqui, né? A nova fazenda não. Os nossos novos vizinhos. Os nossos novos vizinhos não são esses. Eu só troquei, tá, pessoal? Mas não são esses. Hum, onde que eles estão? Não são esses também. Aqui, pessoal, é do Plumbob Kingdom, tá? Essa construção. Só que eu pintei ela pra ficar de acordo com o que eu queria. E essa aqui é a casa dos novos vizinhos, né? Muito bonita. Com o recheio de ela fica linda, pessoal. Então eu vou visitar a residência. Eu queria chamar o Michael, mas por que eu não posso? Vou sozinha. Por que diz aqui mudar grupo se já tem gente morando aqui? Será que eu não coloquei eles morando aqui? Ah, não. Se eu não coloquei. Será que eu não coloquei? Eu juro que eu coloquei. O pior é que agora a menina vai atravessar o negócio inteiro. Se eu tivesse ido em viajar, seria mais rápido. Meu Deus. É, não pensei nisso. Ah, não. Foi rapidinho. Por favor que eu tenha colocado eles morando ali. Porque se eu não coloquei, eu sou uma imbecilha. Não estava errada. Eu realmente coloquei o povo. Deixa eu apresentar pra vocês. Essa é a Sinai Marshall. Eu baixei ela. Inclusive, ela estava no vídeo de ontem. Mas eu editei ela. Então eu vou deixar o link pra vocês baixarem ela. Só que eu editei ela, né? Pra coisa rural e os olhos. Gente, ela é muito bonitinha. Todo mundo de chapéu. A caráter sim. Tem mais pessoas, tá? Tem mais dois. Só que eu não sei onde eles estão. Olha que bonitinha. Um look bem camponeso dela, né? Não é tão rural. Mas olha que gracinha. Eu queria mostrar todos os looks pra vocês. Mas não sei se faz sentido ficar mostrando look de amigos. Porque eu caprichei muito. Essa é a Ellen Wilson. Que na verdade é uma sim que eu postei esses dias. Que eu reformei ela. Mas aí eu deixei ela pro negócio mais rural. Esse daqui é o Yuta Saito. Tem o nome de alguém que você vai ter que ignorar, pessoal. O nome de uma pessoa. Porque eu esqueci de trocar. E ele é mais ou menos bonito. E eu usei uma base que eu usei lá pra outra série. Então, pô, vai ser meio parecido. Mas é porque eu realmente não sei fazer, pessoal, cinza masculinos. Então, me desculpa aqui. Eu usei a base. Eu mudei algumas coisas e tal. Mudei os olhos, o nariz. Coloquei barba, a sobrancelha. Mas, ué? Posso entrar? Licença, com licença. Com licença. Posso entrar. Então, tá bom, né? Deixa eu ver. Falta dois ainda, mas eles não devem estar em casa. Ah, não. Tem aqui, ó. Esse daqui é pra vocês ignorarem. O nome dele tá Daniel Lotário. Mas é pra vocês ignorarem, tá? Porque é o da outra série. Eu esqueci de trocar. Então, vamos colocar... Dilan Lotário, tá? O nome dele é Dilan. Dilan Lotário. Olá, Dilan Lotário. O Dom Lotário tem muitos parênteses, né? Vamos dar um oi aqui pra ele. A gente já deu pros outros? Ou a gente só veio dar pra ele... Nossa, gente. É bem safada, né? A gente só veio dar pra ele o oi, né? Vamos falar com os outros que tem muita gente bonita aqui nessa casa. Olá, tudo bem? Como vocês estão se sentindo aqui, né? Vim aqui falar com vocês porque eu fiquei sabendo que vocês vieram trabalhar pra cá. E acho legal vir aqui conversar com vocês porque eu também já fui nova nessa cidade. Ah, tem mais esse também que eu tinha esquecido da existência. E eu vou adicionar mais sims, tá? Mas isso a gente vai conhecer com o tempo. E eu tô controlando o péssimo, eu sei. Peço desculpas se alguém tem algum problema com virar muitas vezes assim, eu peço desculpas. Então tem esse. Assim, o mais sem eu peguei da galerinha, né? Mas ele é bonitinho, vai. Ele é o fofo. Ele é o fofo. Aí tem ela que eu tenho que me apresentar também. Olá, tudo bem, linda? Nossa, essa aqui, sinceramente, muito bonita. Porque foi a que eu não fiz, né? Foi a que eu não fiz. Muito bonita. Apresentação amigável. Vamos dar aqui uma apresentação com ela. E ele, eu já apresentei. Acho que já é ele, né? Não também. Tem mais uma pessoa que talvez ela não esteja aqui, pessoal. Acho que vai ficar pra outro dia pra gente conhecer ela. Infelizmente. Mas ela é bem bonita também. E, sério, a roupa dela é muito legal. Pena que eu não consigo mostrar pra vocês. E esse lote é muito grande, então ela pode estar em qualquer lugar, não é mesmo? Mas esses são os nossos novos vizinhos, que podem ser nossos amigos. Talvez novos amores. Quem vocês votam aí pra ser os nossos novos amores? Novos amores ou novo amor, né? Que é isso? Que é isso, Júlia? Calma, calma. E essa daqui, olha, pessoal. Achei ela bem intelectual. Saiu do grupinho, veio aqui ler um livrinho. Só que não se enganem. A personalidade dela não é assim, tá? Ela é bem festeira. Finalmente achei a moça que tava faltando. Olha esse look. Não. Vocês tem que olhar direito. Pera aí. Apresentação respeitosa. Porque esse look, minha amiga, você merece é respeito. Eu mereço respeito por ter feito, tá? Essa fui eu que fiz. Do zero. Peguei uma cinta galeria, editei umas coisas. A maioria eu peguei cinza galeria e editei. No caso, as minhas criações, tá? Só esse que eu peguei de uma outra pessoa. E a moça lá. A outra moça. Deixa eu mostrar o look pra vocês. Gente, não. E tipo, essa eu segui uma paleta de cores. As outras não. Mas essa eu segui uma paleta de cores muito massa. Tipo, verde, marrom e branco e bege. Só isso. Foi basicamente isso. Olha esse look, meus amigos. Tem uma cowgirl. Ia falar quase cowboy. Mas estilosa? Não tem. Não tem. Olha que bonita. Muito gatas. A correntinha tá um pouquinho, né? Mas o look, gente. Não, não. Deixa eu mostrar ela de pertinho pra vocês. Que os outros eu mostrei. Não mostrei direito, né? Mas olha aquela linda ali no fundo. Eu tô encantada por ela. E deixa eu mostrar os outros certinho aqui. O rostinho. Esse menino. Ó, mas vocês tão virado, né? Eu não lembro se eu mostrei. Eu acho que só essa eu mostrei. Então eu não vou mostrar ela. Mas eu não mostrei ela. Já vai ficar faltando ela. Temos esse boy com cara demitido. Todos e chapéu. Sim, gente. Ai, Bruna. Fazendeiro não usa chapéu 24 horas por dia. Só usa na roça. Eu não estou nem aí. Eu quero deixar todo mundo a caráter do mundo rural. Olha que safada. Ela levantou. Vem aqui. Acho que ela quer sentar aqui no meio. E o menino já levantou. Acho que não gostou muito dela, viu? Não sei. Mas achei ela uma bela de uma safada. Eita que ela não gostou dela. Ela tá muito furiosa. Ah, por causa dos medos não controlados. Mas isso a gente ignora. Para de fazer coisa ruim pros outros meninos. Você acabou de entrar aqui, louca. Te liga. A menina é super educada com você. Com esse look maravilhoso. Conversando com você. Você quer mandar embora a pessoa que tá na casa. Você tá na casa da pessoa e quer mandar ela embora. Me ajude a te ajudar, Júlia. Mas é por causa dos medos dos sonhos não realizados. Ela quer se entusiasmar com o ar livre. Então vamos fazer. Eu nunca consigo entusiasmar-se com jardinagem. Vou contar uma história profunda. Eu quero que ela seja pelo menos a melhor amiga de alguém. E também tenha um casinho com alguém daqui, viu? Gente, eu quero uma coisa ou outra. Achei entusiasmar-se com o ar livre. Helena Oliveira mostra os sinais de personalidade cuidadora. Oh, que fofa ela cuidadora. Acho que elas seriam ótimas melhores amigas. Gostei, gostei. Vai, gata. Ali ela tá se entusiasmando com o ar livre. Espero que ela relaxe um pouco. Ela quer plantar algo e apagar incêndio. É, o incêndio não vai ser tão fácil assim. Ah, ela também adora o ar livre. Ai, muitos melhores amigas. Sabe aqueles melhores amigas material? Muito. Muito. Olha como elas estão aumentando aqui. Meu Deus. Selene, o que você quer? Hein, gata? Marxflex e eu nos divertimos muito. Eu agradeço pelo conselho. Depois sai daqui, sua piranha. Porque, sinceramente, você vai gober o meu coração. Tá? Compartilhar ame? Ah! A Amanita Sucabaria. Que eu acredito que seja. Isso aqui. Isso? Ela tem uma. Então, a gente tem que vender nossas coisas, né? Poxa, a gente ficou aqui se divertindo com o pessoal. Estamos com fome. A gente podia ir no bar todos juntos, né? Seria uma boa. A gente chamou o Michael também. Mas eu vou dar um abraço nela, porque a Julia é emocionada. Aí já vai dar um abraço. Já tá feliz que encontrou alguém que ela se identificou muito. Sentimento adquirido. Aprecio muito o tempo que nós passamos juntos. Acho que isso nos tornou mais próximos que nunca. Ó, que fofo. E ela falou assim, eu não vou viajar sozinho. Junte-se a mim. Será que um cogumelo que se você comer, você fica durgadão? Eu acho, eu só não vou comer agora. Mas depois, a gente pode testar. Eu vou tirar uma selfie com a minha amiga, porque eu acho que faz sentido tirar uma selfie com ela. Agora eu nem lembro. Faz tanto tempo que eu não fico tirando selfie com os outros. Eu vou tirar, porque com ela, eu gostei dela. Eu acho que a gente combinou aqui, né? A gente se entendeu aqui entre nós. E já rolou uma conexão de outras vidas. Muito bonitas, né? Olha que fofa, gente. Não, não tô aguentando essas duas. Muito, muito bonitas. Prontinho, prontinho. Best friends forever, eu espero, né? E aí, elas já são amigas? Acho que sim. Eu vou convidar eles pra ir pro bar, então. Vamos lá, então, viajar. Ir pro bar. A gente chama o Michael. Aproveita e venda as coisas pro Michael. E já faz uma amizade aí com o povo. Deixa eu chamar aqui o Michael, ela... Opa, Kim não, você não, Kim. E a minha amiga, acho que só esses, né? Selene, tchau, garota, tchau. Porque hoje eu encontrei novos amigos. Quem sabe rola uma paquerinha ali, entendeu? Vamos pro bar, né? Pro único da cidade. O único, mas também é o melhor, né? Tem as melhores pessoas. É uma cidadezinha pequena, mas tem as melhores pessoas. Chegamos em bando. Pra quem não tinha um amigo, tem tudo isso. Quer dizer, só tem uma que são realmente amigas. E rolou uma conexão. Mas a gente pode se tornar com o tempo amigo dos outros, né? Então aqui, ela tá com fome. Então já vamos sentar em conjunto. Será que tem uma mesa grande aqui? Tem essa daqui, só de quatro. E eu não consigo sentar em conjunto. Deixa eu só vender as coisas pro Michael. Porque a gente é amigo, mas como eu falei. A gente faz negócio. Não podemos ignorar isso. Vamos vender aqui. Opa, dá pra ela revelar um segredo? Eu vou revelar, então, o segredo profundo. Revelar? Não sei que segredo seria, mas é um segredo profundo. Isso com certeza vai fazer a amizade deles aumentar. Michael está desconfortável. Ai, Bisterlino, gente. Helena Oliveira acha que Júlia Trindade é legal e quer ser... Ah, tá, entendi. Eu não tava entendendo ali três vezes. Helena Oliveira acha Júlia Trindade legal. E quer ser sua melhor. Amizade? Claro. E aqui a gente só tá com muitos cogumelos legais, né? Framboes. Eu acho que eu já entreguei pro Michael. Espero que eu tenha entregado. Entregou. Eu já fiz todas as missãozinhas. Deixa eu só pedir comida aqui. Alguém tá fedendo porque ela fez um cheiro ruim. Vou pedir batata berinjela com parmesão. Porque é um negócio mais refinado. Reputação boa. Ao se apresentar para a Novas Sim, Júlia tem uma chance de começar com um relacionamento com um nível maior de amizade. Opa, bati aqui. Desculpa. Pois agora sua reputação a precede. E elas já se tornaram boas amigas hoje. E o Michael e ela são melhores amigos. Que loucura, meus amigos. Como é que antes que alguém coma, linda? Coma. É só isso que eu te falo. E o povo tudo aqui de cowboy, chapéuzão, né? Engraçado que os nativos daqui, não sei se é assim que se fala. Mas o pessoal que realmente mora... Mor... Meu Deus. O que é? O que é que são? Mora e nasceu aqui. Não fica usando chapéu. Mas eu quis fazer o povo já usar tudo chapéu. Baixei chapéu e tudo, minha gente. E é isso aí. Porque eu quero. Eu quero e eu quero. E o que ela tá fazendo? Tá conversando com o Michael. Amigo, o Michael e vocês já são melhores amigos. Que tal a senhora comer e conversar com pessoas novas, assim? Deixa eu só olhar se a barraquinha ainda tá aberta? Não, é que tem dias que fica aberta, né? Até as nove da noite. Você já é a minha melhor amiga, então agora eu vou fazer amizade com você. Vou compartilhar dicas de pesca, porque eu sei que você pode te ajudar aí. Ó, eu sou um nível bom de pesca. Deixa eu só ver como que ela é nível de pesca. Gente, por que eu vou tudo no errado? Ela é nível oito? Poxa, você tem um monte que aprender com ela, hein? Vou até fofocar aqui. O outro povo foi embora, né? Nossa, que antissociais. A Selina sozinha aqui em cima. Pois é, Selina, você não me quis aquele dia. Hoje que eu tô cheia de amigos, eu não te quero. Tá bom, querida? Aceita a vida, é sim. Você não me quis e eu não te quero. Ah, pessoal, deixa eu compartilhar uma coisa triste com vocês. Lembram daquele... Da minha luzinha que eu tinha atrás? Então, queimou. Ela explodiu, parece, sei lá. Eu só vi uma luz, assim. Queimou. É. Eu tenho azar com essas luzinhas aí, ó. Já foi a segunda. Que queima em pouquíssimo tempo. Pois muito que bem, hein? Olha a nossa amiga aqui. Pela, gente. Não, não. Pedir pra ser confidente. Eu não sei o que é, mas eu vou colocar. Eu só queria que os outros viessem também. Fiquei triste que eles foram embora. Pois eu vou mendigar atenção pra eles. É, aqui. Eu sempre esqueço que o livrinho é porque teve alguma memória. Vamos ver aqui? Elas são amigas. Vizinha, boas amigas. Melhores amigas também. E olha os sentimentos da Júlia sobre Helena. Aproximação nos bons tempos. Júlia sente-se grata por Helena dedicar o tempo a ela. O tempo que passam juntas faz com que fiquem mais unidas e conexão profunda. Gente, foi assim, ó. E elas têm traços parecidos na Dora Ar Livre, Amiga da Natureza. Então, elas são parecidas mesmo, assim. Não é à toa. Esse daqui tá aqui. Essa daqui. Pode vir pra cá. Pô, venha. Vocês são muito antissocial. A gente vai incomodar vocês até vocês aparecerem aqui. Que eu quero conversar com todo mundo. Eita que eu achei que a amizade delas não tava maior, mas não tá, gente. Elas só são emocionadas e a outra já pediu pra ser melhor amiga pra sempre. E o povo entrando aqui com o machucado, gente. Ai, ai, morri. Como aqui tá de sono? Aqui tá, tá de boa, gente. Ela se divertiu muito hoje com os amigos. O povo tá aqui fora. Ai, meio antissocial, né. Vou tentar acalmar. Porque viajante? Ela tá loucona das dergs, gente. Que isso? Essa daqui tá brava. Eu acho que apareceu ali tentar acalmar. Miga, calma. Se você não queria vir, era só não vir. Será que ele vai ter uma rivalidade? Uma rivalidade? Ela tá meio estressadinha aqui. Eu vou chamar grupo? Vamos chamar todo mundo aqui pra dentro? Essa daqui veio de boa. Tá super feliz. Vou elogiar ela. Fui com a cara de você. Ela se tem cara de querida. Já outra. Olha que brava. Chegou surtando aqui. Ah, não. Agora elas tão fazendo uma respiração. Um negócio mais zen. Opa, ficou feliz. Olha só o que a Júlia causou. Espero que a gente... Que nos tornemos boas amigas. Eu já ia colocar discutir política. Eu acho que foi uma coisa ruim. Bom, eu vou compartilhar pensamentos melancólicos. Não sei se vai ser bom isso. E que horas são? São quase 10. Daqui a pouco a Júlia tem que dormir, pessoal. Vocês que são da cidade talvez não entendam. Mas a Júlia tem que dormir cedo. Porque ela acorda cedo. Porque ela tem os bichos dela pra tratar eles, né. E o povo lindo aqui que eu decorei... Que eu decorei, não. Que eu arrumei, né. Roupinha bonita. E o povo tudo prega, feio. Ai, que tristeza. Chega a dar ver isso. Os conteúdos tudo bom. Chega a dar uma tristeza mesmo. Eu tô afim de ser amiga da Sinai. Porque ela é bonita. Entendeu? É por isso que eu tô insistindo nela e não nos outros. Os outros tão indo embora. Foi tudo embora o povo. Tão aqui fora. Esse daqui não entra. Aquele outro acho que nem veio. Nossa, mas é que eu também liguei agora pra ele, né. Bom, gente, eu vou indo nessa. Foi ótimo conversar com vocês. Espero que a gente consiga desenvolver nossa amizade mais. E é isso. Um beijo da Anitta. Tô indo, vazando aqui. Vou pra casa que eu preciso dormir. Tenho que tratar minhas galinhas. Que elas já estão querendo fugir. Não tá nada bom ali pro nosso lado. E deixa eu só mostrar esse chapéu, pessoal. Que eu baixei. Se ele não é a coisa mais linda. Ai, tem outras cores. Mas não são cores tão legais quanto essa. Ele é muito bonito, né. E ficou perfeito nela. Que ela também é uma moça lindíssima. E eu falo, como que esse moço é maior que ela? Mas ele tá aqui na plataforma, né. Eu fiquei, opa, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Será que ele usou um preset da altura? Mas ela tá indo embora agora, pessoal. Depois de fazer novos amigos. Feliz. Tá topzera aí, ó. Fez uma bela de uma amiga. Melhor amiga já que são amigas ainda, né. Mas ela já foi uma conexão de milhões ali. Que aconteceu entre as duas. Olha só. Eu fui dar uma olhadinha aqui no Dylan Lotário. Lembrando que vamos mudar. Ele acha ela atraente. Julia Trindada acha que Daniel Lotário é atraente. Mas ele também acha ela quando aparece isso? Ou é percebido como atraente? Agora eu não sei. Achei interessante. Vamos ver de todo mundo. Ó, das outras não apareceu isso. Agora foi pra casa. Mas a gente já veio sobre isso. Que eu fiquei intrigada. Olha, parece que real foi só com ele até então. Ele também. O Adin Bloom. Então, pode ser que role com algum deles. Deixa eu ver a Yuta. O Yuta também. Meu Deus, que piriguete. Todos os machos. Ela quer. Não importa. Ela quer os machos. Bom, vamos dormir, né. Deixa eu só ver se as galinhas têm comida. Senão elas vão embora. Deixa eu espalhar. Eu vou espalhar mais alimentos. E vou juntar essa sujeirinha. Gente, as galinhas estão aqui ainda. Eu acho que elas bugaram. Não, não bugaram. E elas estão com fome alta. Mas por que vocês não vêm... Ai, eu não chamei elas pra comer também. Poxa, mas elas são meio tonsas, né. Vamos falar a verdade, gente. Vamos falar a verdade, né. Não foram porque não quiseram, queridas. E eram aqui porque vocês quiseram. É porque também não tem nem como as coitadas andar muito aqui. Que eu enchi de coisa. Pois muito que... Ai, ela vai pegar o fertilizante. Ah, não. Vai colocar. Isso daqui. Regar tudo. Ai, é a planta lixo. Ai, eu vou arrancar isso daqui, gente. Desculpa. Vou arrancar, porque eu não gosto dessa planta lixo. Deixa eu só olhar as coisas. Eu tenho que colocar fertilizante, né. É o... Não é esses daqui do hipercrescimento. Eu vou ter que comprar fertilizantes. É o da vitalidade, né. Eu vou comprar... Nossa, mil e quinhentos. Eu gastei mil e quinhentos produtos agrícolas. E eu comprei trinta. Eu achei que era três. Mas pelo menos... Não tem por muito tempo, né. Assim. Então não é algo que a gente não vai usar, né. É algo que vamos usar mesmo. Porque a gente é rural, entendeu. A gente trabalha no campo. E trabalha com isso, né, pessoal. Então tá tudo aqui. Vou fertilizar mais. Será que dá? Não, não dá. Eu queria chamar... Vou limpar o estábulo. Eu ia... Eu queria alimentar. Mas ainda tem comida, graças a Deus. As galinhas devem estar... Estão dormindo. Então... Essa daqui não. Mas eu vou chamar pra ela. Entra. Não, pra sair não. Pra entrar. Não tem como. Acho que ela tá entrando. Tá entrando. É isso, gente. Ela vai entrar. Não tem muito o que fazer. Cadê ela? Ela precisa fazer xixi? Então vem aqui na sua patente. Maravilhoso, né, gente. Vem aqui na sua patente. Olha, ela encontrou um fertilizante de vitalidade. E vem a dormir. Como se a gente não tivesse 27, né. Acho que a gente tem um pouquinho menos. Não é pouca coisa. Ai, não. Antes de dormir, gata. Tá. Duas da manhã eu vou deixar você dormir. Porque você acorda cedo. Dorme cedo. Precisa cuidar, né. Você tem suas responsabilidades aqui. Então, eu ia falar pra ela arrancar aqui as ervas daninhas. Mas isso a gente faz outro dia. E a gente tem que vender nossas coisas que estão aqui no inventário, né, pessoal. Que assim, eu achei que a riqueza tava vindo. Tá. Eu não sei se eu não tenho alguma coisa aqui que faz que não cresça. Talvez seja. Porque eu achei que cresceu em todas as estações. Mas já tá começando a nascer alguns. Então eu tenho fé que a orquídea vai nascer de novo. Porque pelo que eu vi, o orquidário, ele também é do inverno e primavera. Então pode ser que nasça. E a gente tá no outono. Ah, por isso. E já estamos quase no inverno. Então eu vou passar uns dias pra gente chegar no inverno. E pra gente juntar uma graninha, tá. Porque era pra gente já estar no inverno a uma cota, né. Mas eu fiz todo aquele esquema que vocês sabem que bugou. Mas pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio aí. Que a gente conheceu nossos novos vizinhos. Nós fizemos uma nova melhor amiga, aparentemente. Então não esqueçam de deixar o like. Se inscrever no canal. E também ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. Comenta aqui o que você tá achando da série. E eu tenho um convite pra você. Eu tenho um servidor no Discord. Que o link está na descrição. Se você quiser entrar lá, será totalmente bem-vindo. Ou bem-vinda. As minhas redes sociais também estão na descrição. E acho que é isso. Eu vou indo nessa. E tchau. Tchau.